Em homenagem ao centenário de Porto União, apresentamos Um Dia na Nossa História, com notícias que marcaram época até os dias atuais. O povo pobre, sem comida e nem abrigo, agarrou-se na fé, seguiu seu líder religioso, o monge João Maria de Agostinho. Este desapareceu e seus seguidores ansiavam por o seu retorno. Nesse cenário surgiu a figura de João Maria de Jesus, que na verdade era o marcafe, que dava remédios, pregava e aconselhava seus seguidores. Em 1906, desapareceu também João Maria de Jesus, deixando espaço para a chegada de Miguel Lucena, que era desertor da polícia do Paraná e se intitulava monge José Maria. Como era conhecedor das práticas militares e de tinha ampla influência religiosa sobre os seus seguidores, liderou os revoltosos em uma ação armada. Centenas de fiéis se agrupavam em torno de seu líder em um tipo de comunidade que o monge José Maria chamava de Reduto e para quem este pregava a monarquia celeste, encorajando os caboclos do exército de São Sebastião a enfrentarem a morte, sem medo, porque todos os ressuscitariam depois da batalha final. O monge conduziu pacificamente os desalojados para o outro lado do Rio do Peixe, na região de Curitibanos. O governo paranaense interpretou tal movimentação como uma afronta aos seus limites e ordenou os militares expulsarem os invasores. No combate morreram o comandante das forças paranaenses, o coronel João Alberto e o monge José Maria. Foi o início da Guerra do Contestado marcada pela Batalha de Irani.